Não foi-se há tanto tempo que estava eu sentado aí ao pé, estava eu nessa posição a pensar o que é que ia fazer com a minha vida. Pronto, agora vou falar um bocadinho do que é que fiz com a minha vida. Grande parte dela foi aplicada àquilo de desenvolver o arquivo.pt mas deixe-me-lhes fazer uma introdução sobre o que é que nós vamos falar hoje. Portanto, nós vamos falar sobre o arquivo.pt, eu vou falar acerca do arquivo.pt, o que é que é, para o que é que serve. Depois o Fernando Melo vai falar acerca das APIs para utilizar o arquivo.pt. Ou seja, o arquivo.pt é uma infraestrutura e existem formas de programar novas aplicações sobre o arquivo.pt. Isto é interessante para fazer, por exemplo, trabalhos de mostrado, para desenvolver aplicações comerciais, quem sabe um dia mais tarde quando esteja a trabalhar, ou, por exemplo, para concorrer ao prémio arquivo.pt, que é um prémio anual, cujo primeiro prémio são 10 mil euros. Portanto, isto vamos falar durante as duas primeiras horas. Na outra aula a seguir, nós vamos falar acerca de como publicar a informação na web, de modo a que esta possa ser preservada. E vou falar um bocadinho também acerca dos outros serviços de computação científica que a FCCN, a FCT agora, disponibiliza. E também de algumas vagas que nós neste momento temos abertas, noutras áreas, portanto, eu venho aqui falar do arquivo.pt, mas a Unidade de Computação Científica da FCT, nós fomos fundidos, ainda estou aqui, verdade, não sei bem, estou com uma certa deslexia organizacional, nós somos muito fortes em redes. Portanto, o Eduhome, que vocês usam aqui, ou as ligações à internet, somos nós que gerimos essa rede. E, portanto, quem gosta de redes, convida a ficar até ao fim, ou a ouvir mais tarde outra vez. Bom, vocês sintam-se à vontade de me fazer perguntas, quando quiserem. E, portanto, vou começar. Arquivo.pt, novas formas de pesquisar o passado. A Gazeta de Lisboa foi o primeiro jornal impresso português e foi iniciado em 1715. Se nós quisermos ver, a Gazeta de Lisboa foi suspensa pelo Marquês Pombal em 1762, com uma medida de contingência a seguir ao terramoto. Mas se nós quisermos ver ainda hoje, mesmo tendo havido um terramoto, nós ainda conseguimos aceder às publicações da Gazeta de Lisboa 300 anos depois delas terem sido feitas, terem sido publicadas. Portanto, isto é o site da Biblioteca Nacional, nós conseguimos ir lá ver as publicações com 300 anos de idade. E o Diário Digital, por analogia, foi o primeiro jornal online português, exclusivamente online português. E foi iniciado em 1999. Eu lembro-me disto. Daí me sinto-me já um bocado abatido. Portanto, eu lembro deste jornal começar. Ele desapareceu o ano passado, em janeiro de 2017. E isto era um jornal exclusivamente online. Não era uma versão online de um jornal de impresso. Era um jornal em que as notícias, a informação, nascia online na web. Portanto, só passaram 17 anos. E a pergunta é, como é que nós acedemos às publicações do Diário Digital 17 anos depois? Nós conseguimos aceder à informação que foi publicada há 300 anos e já não conseguimos aceder à informação que foi publicada há 17 anos. O facto é que a web tem vindo a substituir a imprensa a uma velocidade vertiginosa, pelo menos em comparação com os outros meios que apareceram anteriormente. As pessoas costumavam escrever diários em papel ou escrevem em blogs. As pessoas tiravam fotografias, imprimiam as fotografias, faziam álbumes, hoje tiram fotografias com a telemóvel, mandam para o Facebook ou criam galerias pessoais. Os livros, cada vez mais os livros são publicados exclusivamente online e já não têm forções impressas. E as notícias que descrevem os nossos dias atuais, cada vez mais são publicadas exclusivamente online. Pergunto-vos, quantas notícias é que vocês leram hoje em papel? Quantas é que leram online? Pelo menos uma, não é? E ontem, e antes de ontem, portanto nós basicamente só consumimos informação online, ou a maior parte da informação que nós consumimos está online, e, no entanto, não estamos a preservar a informação online. Portanto, toda esta informação que é publicada na web desaparece rapidamente. É uma informação única, valiosa e que desaparece. E é a informação que a humanidade produz hoje em dia, pelo menos nos países mais desenvolvidos. Então, nós nunca produzimos tanta informação, nunca a informação esteve tão disponível e tão acessível e nunca perdemos tanta informação na história da humanidade. Portanto, isto é uma coisa que nós temos que ver em largo espectro. É um problema novo que nunca aconteceu antes. Para vos dar uma ideia, 80% das páginas que estão disponíveis hoje desaparecem ou são alteradas para um conteúdo diferente do prazo de apenas um ano. Isto quer dizer que a informação que está disponível hoje, daqui por um ano, 80% já desapareceu e deixou de estar online. Isto está comprovado por diversos estudos científicos. Portanto, não foi alguém que tirou este número para o ar. Eu dou-vos as referências. E, embora hoje já não se pode falar da web como um todo homogéneo, mas há estudos em diversas áreas e todos eles convergem por uma taxa de desaparecimento enorme. Às vezes é superior a 80%. Mas, para estudos macro, de análise de grande volume de dados, este valor foi encontrado. 80% desaparece. Pronto. Por isso é que são precisos arquivos para a web. Ou seja, tal como em determinada altura decidiu-se que os livros impressos, depois de estarem nas livrarias, haviam de ser preservados pelas bibliotecas ou pelos arquivos, nós também precisamos agora de preservar as publicações online. Portanto, a informação nasce online, é publicada, está disponível durante algum tempo nos seus sites originais e depois tem que ser guardada em algum lado, no arquivo .pt. Portanto, é esta a nossa missão. É preservar a informação que é publicada online. O primeiro arquivo da web que foi criado no mundo chama-se Internet Archive. Quem é que conhece o Internet Archive? Ok? Quem não conhece, vejo. Isto é espetacular. Isto é espetacular. É dos melhores sites do mundo. Ele tem jogos de computador, tem livros, tem música, tem páginas da web, tem toda esta informação, está acessível, é gratuito. Vocês podem carregar para lá a informação para eles preservarem. Isto é dos melhores sites alguma vez criados e faz parte do Alexa. O Alexa é um ranking dos sites mais importantes do mundo e o Internet Archive está lá desde o início da web e continua lá e os prêmios continuam. durante muito tempo. Portanto, o Internet Archive é uma organização sem fins lucrativos cujo objetivo é disponibilizar o acesso universal a todo o conhecimento. Isto pode parecer uma realidade distante, mas há cerca de 30, 40 anos, nós para estudarmos e para termos acesso aos livros, para aprendermos, tínhamos que emigrar. Tínhamos que ir para uma biblioteca como de Stanford ou da British Library, só para termos acesso ao conhecimento, só para conseguirmos ler. E nem era garantido que a gente percebesse o que é que lá estava escrito. Era só para termos acesso à informação para podermos estudar. Isto mudou radicalmente com a internet. E o Bruce Terkel, que é este senhor aqui, que é um tipo bem fixe, ele é abluticário de formação. E esta mudança de paradigma fez com que ele muito rapidamente, como a web começou a aparecer e a entrar nas sociedades, que ele percebesse que tínhamos que começar a preservar também a informação online. O que é que aconteceu? Eles começaram por ser o primeiro arquivo da web, de páginas publicadas online, e depois começaram a ser o arquivo de tudo. Porque tudo passou para o mundo digital, a música passou para o mundo digital, os filmes passaram para o mundo digital, e eles começaram a preservar toda esta informação. Portanto, eu aconselho fortemente a visitarem este site, archive.org. Pronto, com o tempo, outros países foram descobrindo também que era melhor começar a preservar a sua informação, e este é o mapa em que cada um destes países que está pintado quer dizer que tem pelo menos uma iniciativa de arquivo de informação online. Se quiserem ver esta página na Wikipédia, List of Web Arcaving Initiatives, lá podem ter assim uma visão genérica das iniciativas de arquivo da web que existem pelo mundo, com referências para vocês depois poderem explorar. Bom, falando agora em concreto do arquivo.pt. Então, o arquivo.pt é um serviço gratuito de preservação fornecida a autores da web. Ou seja, nós tentamos conceder aos autores da web o direito a serem lembrados. Porque, se nós gostamos imenso tempo a escrever um texto, ou a tirar fotografias, a fazer um blog e põemos esta informação, e depois esta informação se perde, no fim de contas estamos a perder tempo da nossa vida, estamos a perder grande parte do que nós produzimos, quer a nível profissional, quer a nível de entretenimento. E ao passo que os autores das publicações impressas tinham as bibliotecas nacionais que, por exemplo, preservavam os resultados de publicações impressas, não havia ninguém que fizesse isto para os autores da web. Portanto, esta é a nossa primeira missão, é guardar informação, preservar a informação publicada online. Não só preservamos a informação de acesso público, ou seja, tudo o que está atrás de logins, o Facebook, o Twitter, todo tipo de coisas que estejam bloqueadas ou tenham algum tipo de restrição de acesso, nós não guardamos. Nós só guardamos informação publicada. E respeitamos as restrições de recolha. Portanto, se alguém... Há um protocolo, depois o Dineo Bicho vai falar um bocadinho mais acerca disto, que o Roblox Exclusion Protocol, se vocês não sabem o que é que era, por favor, vejam isto, que isto vai ser importante na vossa vida, quando forem trabalhar, em que o autor pode dizer eu não quero que esta página seja recolhida por robôs. Portanto, não quero que apareça no arquivo .pt. Ou não quero que o Google venha cá. Eu estou a fazer uma página, mas eu não quero que ninguém veja a minha página. Isto é estranho, mas há gente para tudo no mundo. Então, as pessoas podem dizer que não querem que determinado conteúdo seja indexado. O que é que entendem por Dark Web? Por exemplo, com o Tor, a gente consegue acessar sites que... Não vamos para o Tor. Não vamos a essa rede. Só a internet pública, de acesso público. Não vamos para aí. E os autores também podem abdicar do serviço de preservação gratuito após a recolha da página. Portanto, se alguém identificar lá uma página da sua autoria que não quer que seja preservada, pode pedir e ela deixa de ser preservada. Nós temos mais de 5 mil milhões de fecheiros guardados da web desde 1996. Eu vou dar alguns exemplos. Esta é a primeira página da web portuguesa. Pelo menos a primeira que subsistiu até aos nossos dias. E isto é ou um peixe de Portugal. E um peixe de Portugal é ser uma coisa um bocado estranha. Um peixe de Portugal, o que é que será isto? É que é assim. Quando começou a internet, estes eram os servidores que haviam em Portugal. não o viam mais. Só o viam estes aqui. E também não o viam ao Google, não o viam ao Facebook. Então como é que as pessoas faziam? As pessoas, curiosamente, tinham uns livros impressos, que era um tipo de lista telefónica, em que nós queríamos saber coisas, por exemplo, sobre futebol. E então iam lá a uma secção, tipo páginas amarelas, e tinham os endereços, os URLs, que as pessoas podiam escrever no browser para acederem àqueles conteúdos. Em alternativa, podiam estas homepages, que havia homepages de Portugal, em que tinha aqui os diversos servidores, depois carregavam os servidores, que por sua vez tinham uma lista das páginas que estavam naquele servidor e a pessoa podia tentar encontrar aquilo que queria. Pronto. O próprio mapa já é um mapa obsoleto. Tem aqui territórios que já não pertencem a Portugal, como Macau e Timor. E havia aqui, isto é o World on Page, European Community on Page, Europe on Page. Curiosamente, já havia o serviço de apontadores portugueses, que era o SAP. Portanto, era assim que as pessoas usavam a internet. Não foi há 500 anos atrás, foi nos anos 90. Portanto, isto é um artefacto original de uma página web. Ou seja, não é uma representação online de algo que existia no mundo físico, por assim dizer. Este é o artefacto original. Pronto. Nós temos especial atenção em preservar a informação relacionada com eventos nacionais, como, por exemplo, eleições. E estas eleições aqui, das presidenciais, de 1996, foram as primeiras que tiveram cobertura online. Portanto, foi um serviço experimental que foi feito, estão aqui os parceiros, mas foi feito com uma empresa que era a Telepac. Depois acho que foi comprada pela PT, ou potenciada PT, já não lembro muito bem. A Rádio Comercial, a Lusa. Portanto, foi a primeira vez que foi feita uma cobertura online das eleições. Portanto, é engraçado ter este tipo de... Esta fotografia aqui refere-se à Primavera Árabe, ou seja, à Revolução Egípcia de 2011, em que o Mubarak foi deposto. Esta foi a primeira revolução baseada na web. E a pergunta é, se é uma revolução baseada na web, ou melhor, deixe-me dizer o que é que é dizer a revolução baseada na web. A revolução começou a ser arquiteturada pelos revolucionários, através de meios online. Portanto, começaram a contactar uns com os outros, a fazer páginas, a comunicar através da internet. Quando a revolução se deu, as coisas estavam a acontecer através da internet. E o pós-revolução também foi documentado através de documentos online. Ou seja, é neste sentido que foi a primeira revolução baseada na web. Se nós não guardarmos as páginas da web, que documentaram isto, porque estas fotografias foram colocadas logo na net, como é que nós documentamos esta revolução? Não conseguimos documentar esta revolução, porque os documentos mais importantes que tiveram na base desta revolução foram publicados online. Portanto, os artefatos originais são páginas da web. Para vos dar ideia quão importante foi a internet nesta revolução, uma das principais medidas contra a revolução tomada pelo regime foi cortar a internet. Além da tradicional violência contra a revolução, porque é uma revolução, tirando da nossa, quase todas elas foram violentas e são, a medida foi cortar a internet. Portanto, para acabar com a revolução, cortaram a internet. E o que é que aconteceu? Um movimento que vocês já devem ter ouvido falar, que são os Anónimos, eles começaram a montar uma rede internet através de linhas telefónicas analógicas com ódams. Portanto, começaram a usar redes que, na altura, já eram obsoletas, em 2011, para manter as ligações entre as pessoas e, assim, continuarem com a comunicação e levarem adiante a revolução que depois acabou por acontecer. Portanto, a internet teve mais importância do que as armas nesta revolução. Isto é uma coisa que acho que dá que pensar. Pelo menos a mim deu-me. E dá. E alguns contínuos. Nós que temos somos únicos no mundo. Portanto, esta é a primeira página da Biblioteca do Congresso, de 1996. A Biblioteca do Congresso é uma das bibliotecas que, primeiro, tomou consciência desta importância da internet, de preservar a informação online. São muito ativos e fazem uma série de coisas únicas no mundo. Portanto, têm um papel de liderança. Mas, mesmo assim, eles próprios não conseguiram guardar a primeira página. Quem tinha a primeira página? A mais antiga de todas éramos nós, o arquivo.pt. Éramos e somos. E como é que nós conseguimos esta proeza? Bom, ainda há bocado eu falei no livro, tipo, lista telefónica. Então, o que é que acontecia? Para nós, tínhamos acesso à internet. Tínhamos que gastar uma porrada de dinheiro. Tínhamos que comprar o módem, que era caro. Tínhamos que comprar ou pagar uma linha com acesso de dados, que era caro. Se fosse redigindo, era mais caro. E era 64 bits. K bits, K bits, peço desculpa. Está aqui o pessoal das redes? Não posso mandar aqui estes atropelos. Tínhamos que ter um computador, também era caro na altura. E, no fim de contas, para quê? A gente não sabia, não é? Então, houve um autor, que é em Portugal, que fez um livro que era o roteiro da internet. Então, a gente comprava o livrinho e ele explicava que a internet funcionava com o módem, tinha que comprar o módem, dava para mandar e-mails, tinha chats e tinha páginas com informação que a gente podíamos navegar e seguir os links. Aquelas coisas que a minha filha de 5 anos sabe, mas agora o pessoal da altura não sabia. quer dizer, mas como é que é? Tu não tem uma página e carrega e vou para outro sítio? Era difícil de imaginar isto. Então, ele teve uma ideia porreira, que foi, pegou num CD-ROM, gravou uma série de páginas da internet e pôs como anexo no livro. Então, as pessoas compravam o livro, punham o CD-ROM no computador, viam, ah, isto nas páginas web, boa, isto dá-me jeito, agora já vou gastar dinheiro nas outras coisas que me podem fazer falta porque isto realmente vale a pena, não é? E o que é que aconteceu? Nós descobrimos que havia este livro que falámos com o autor. Mas tem alguma cópia do livro? Ah, não fiquei com nenhum, meu. Bolas. Mas as bibliotecas devem ter. Fomos às bibliotecas e as bibliotecas não tinham o CD-ROM porque as bibliotecas guardam livros, ou pelo menos guardavam na altura. Não guardavam o CD-ROM, mas depois ainda conseguimos, através de um funcionário da biblioteca, conseguimos obter, ou de alguém que estava a trabalhar num projeto com a Biblioteca Nacional, conseguimos obter o CD-ROM, tirámos de lá as páginas e integramos estas páginas no arquivo.pt. E é assim que nós temos algumas páginas que são únicas num mundo e já bastante antigas. Portanto, quando ele guardou as páginas em 95, quando estava a escrever o livro, é possível que algumas páginas até fossem data anterior, em 94, talvez, que era o mesmo início da internet cá em Portugal. É engraçado refletir que na altura era muito difícil ter acesso à internet e hoje em dia o que é difícil é ter acesso a um leitor de CD-ROMs. E, de uma forma algo surpreendente também, nós temos no arquivo.pt todo o tipo de publicações, inclusivamente as impressas. Ou seja, desde o início da internet, que há pessoas que pegam informações, pessoas individualmente, não estou a falar de organizações, esta página aqui é de um blog que alguém criou há uns anos atrás, em que todos os dias essa pessoa dava só o trabalho de tirar uma fotografia ou fazer uma digitalização das capas dos jornais. Hoje em dia há serviços, o SAP tem um, por exemplo, que fazem isto e mostram sempre as capas e estou-me a tentar lembrar um internacional também, mas não estou lembrado não agora. Bem, não faz mal. Há imensos serviços, mas no início isto era quase assim, porque carolice, se alguém, é pá, por todos os dias vou pôr as capas dos jornais. Então nós temos lá estes tipos de conteúdos que não foram criados para a internet, mas, de alguma maneira, estão no arquivo .pt, portanto vocês, se quiserem encontrar uma informação que não nasceu digital, mesmo assim, por vezes conseguem encontrar e inclusive coisas da era anterior à internet, coisas do século XVIII, do século XVI que foram digitalizadas, é engraçado, certas coisas foram digitalizadas, foram colocadas online e depois os sites caíram e aquela informação deixou de estar disponível. Então nós conseguimos ter informação bastante antiga que esteve disponível durante algum tempo e depois deixou de estar. Alguém está a uma questão que queira colocar? Não? Quem é que já experimentou o arquivo .pt? Aqui. Ok. Qualquer pessoa, qualquer um de nós a qualquer momento pode pesquisar a informação que nós temos. O primeiro método e o mais comum método de pesquisa é a chamada pesquisa por URL, por endereço. Ou seja, se vocês souberem qual é o endereço que querem pesquisar, vão aqui e escrevem www.pt.pt e aqui mostra-se todas as versões que nós temos que foram recolhidas do endereço ipt.pt. Ok? Portanto, isto aqui são os anos, isto aqui são os dias e os meses, não se consegue ver nada, vejam-nos os vossos telemóveis nos computadores, conseguem perceber melhor como é que isto funciona. Então, se nós clicarmos numa destas versões, nós conseguimos ver como é que a página era nesta data. e então conseguimos fazer viagens no tempo. Podemos ver como é que era o site do IPT em 2015. Já agora estes links são todos clicáveis, vocês podem navegar e ver as outras páginas. Acho que é parecido com o que está agora. Não é? Oi. Instituto Politécnico de Tomara. Este, este é 2014. É, dá uma maneira, o vosso endereço ficou a apontar para aqui, curioso, curioso, não sei porquê, a gente só arquiva, a gente não... em 2010, em 2010, em 2005, em 2002 e em 1998, que esta é a versão mais antiga que nós temos do Politécnico de Tomara. E na minha opinião pessoal, é a minha favorita. portanto, vocês podem navegar por estes links e se calhar encontrar outras informações que possam ser interessantes. Olha, podem, por exemplo, sei lá, ver como é que já havia curso de informática, qual é que era o programa na altura. Portanto, quando vocês clicam, eu que mostrei foi as páginas, mas quando vocês clicam numa daquelas versões, vocês vão para uma página deste tipo, em que temos aqui uma... um drill down, ou seja, tem aqui os anos e as datas, em que vocês conseguem abrir e expandir de forma mais interativa, ir vendo aqui deste lado qual é a versão correspondente às datas que estão aqui do lado esquerdo. Vocês vão seguindo as ligações e podem ir vendo outras páginas desde que elas estejam arquivadas. Portanto, a interface que vocês veem quando clicam numa das versões é uma coisa deste género. E nós temos aqui algumas funções que eu vou passar a explicar. Portanto, esta função, aqui do lado esquerdo, é basicamente abrir e fechar as datas e vocês depois escolhem qual é a versão que querem ver. E depois temos aqui uma função que eu acho que é engraçada para nós que somos de informática. Somos de informática, não é aqui. Não? Alguém que não seja? Não, somos de informática. Ok. Que é uma coisa que os professores falam muitas vezes e a mim me martelaram muito a cabeça sobre a importância da interoperabilidade. Ou seja, fazer as coisas bem, fazer as coisas acessíveis, pensar sempre em dar métodos de acesso de modo a que os diversos módulos ou os diversos componentes do sistema informático hoje comunicam com estes módulos, mas amanhã possam comunicar com outros porque só assim é que se consegue manter um sistema a funcionar ao longo do tempo. Caso contrário, a manutenção torna-se completamente caótica e não é boa prática. Ou pelo menos não é uma coisa que profissionais de informática, bons profissionais de informática devam fazer. Então, existe um protocolo que é o momento, um protocolo é uma norma de comunicação que permite que os diversos arquivos do EF falem uns com os outros de forma automática. temos aqui uma página que é da BBC, nós também temos algumas páginas que são de interesse internacional e faltam imagens. É chato, é um site de notícias, não tem imagens, só tem aqui os textos, mas se nós carregamos aqui neste botãozinho que diz completar página, o nosso arquivo fala com os outros arquivos do mundo através de uma API e deste protocolo e interage e vai aqui para um portal que se chama o momento time travel tem este nome por causa do protocolo e então ele pega nos conteúdos que nós temos e tenta completar a página com conteúdos que estão arquivados noutros arquivos da web. Isto é tudo automático e portanto alguém que queria ver uma determinada fotografia não conseguia, por exemplo, podia ser aqui da atleta de Jude que ficou em coma e ao carregar neste botão automaticamente já aparecem as fotografias. Claro, quando foram arquivadas e contam em algum lado mas isto é uma coisa que custa zero quase nós conseguimos fazer isto só pondo um link aqui. Porquê? As pessoas que fizeram este portal seguiram normas os arquivos da web que estão aqui integrados seguiram as normas seguiram o protocolo nós usámos uma API e consegue-se fazer aqui um sistema de valor acrescentado que procura sobre bilhões de fecheiros arquivados em dezenas de fontes de informação diferentes ao longo de 20 anos à distância de um clique. esta função é uma coisa muito básica que qualquer um de nós com a certeza diz para que é que foram fazer isto é muito fácil que é print screen da página inteira ou seja nós quando queremos fazer um print screen se cargarmos um print screen do teclado mostra-se a sua este bocado mas a página toda era isto então a maior parte de nós sabe fazer uma extensão no Chrome e aquilo grava a página toda e nós conseguimos guardar a página toda em vez de ser só este bocadinho ou mudamos a revolução do ecrã ou fazemos assim uma engenhoquice qualquer para resolver o problema mas nós somos representativos de uma porcentagem muito ínfima das pessoas que usam os sistemas que nós desenvolvemos então nós fizemos uma vez uma reunião um brainstorm com diversos utilizadores de vários sítios com diversos perfis então isto era das coisas que eles mais queriam era arranjar a maneira de guardar a página toda também fizemos isto relativamente rápido arranjámos um adless browser isto faz o rendering da página e depois faz o download fizemos isto num instante é um valor acrescentado enorme que os utilizadores valorizam e que nós se não estivéssemos dado ao trabalho de os ouvir nunca tínhamos descoberto portanto uma coisa muito importante é tentem sempre primeiro identificar problemas não arranjem soluções para problemas que não existem ou seja isto é uma coisa que a gente faz logo ainda nem sequer sabemos qual é o problema eu já sei qual é que é o problema já sei pá tecnologia aqui domine isto é preciso perceber muito bem qual é que é o problema este problema nós não identificámos logo as pessoas diziam é pá função de guardar a página estamos a guardar a página faz CVS não mas às vezes não dá pronto é preciso devemos ali escavar até perceber qual é que era o problema o problema era que as pessoas queriam guardar uma imagem da página por exemplo para pôr na sua tese ou para guardar numa pena onde é que o pessoal guarda as coisas às vezes que é para depois mais tarde usar e ficar com aquilo ali guardado num ambiente que eles controlam ou pelo menos que acham que controlam e então isto é uma coisa muito simples portanto a pessoa carrega aqui tem tipo uma máquina fotográfica e faz download da página toda e muitos utilizadores ficam felizes com isto pronto o que acontece nós vamos navegando link em link até que às tantas podemos encontrar uma página que nós não temos não somos principalmente focados não é portuguesa e aqui fui navegando e encontrei uma página que era não conseguem ler mas até da Universidade de Texas então as pessoas chegam aqui algo que poderia ser um beck sem saída mais uma vez graças ao poder da interoperabilidade pusemos aqui um link que só nos custou implementar por lá um href é só um link com os parâmetros certos carregamos aqui e faz pesquisar noutros arquivos e então automaticamente vamos procurar em todos os arquivos da web que estão públicos e que estão federados nesta nesta através deste protocolo e descobrimos que afinal a página que eu queria da Universidade de Texas está no internet arcavo e eu consigo ler aquilo que eu quero e portanto consigo satisfazer a minha necessidade de informação isto é interessante mas tudo aqui está baseado no pressuposto que eu sei qual é o endereço que contém a informação que eu quero ora à data de hoje se eu vos perguntar qual é que é o endereço completo da página que tem uma informação acerca do debate do orçamento do Estado pronto qual é o endereço completo da página isto está na ordem do dia estão a debater isto esta semana portanto já ouvimos falar nisto narrado em todo lado mas qual é o endereço quem é que consegue dizer à data de hoje ninguém consegue o Google exatamente o Google portanto nós não fixamos endereços nós vamos ao Google nós fixamos no máximo são palavras-chave e confiamos que alguém sabe em que endereço é que está a informação que nós queremos neste caso no Google mas aqui não funcionam assim o que eu vos mostrei até agora é que vocês têm que saber qual é o endereço portanto vocês quiserem saber onde é que está a informação sobre as eleições presidenciais de 1996 em Portugal sabem estas palavras-chave todas e vão ao Google podem ir mas não vão encontrar o site de 1996 no máximo vão encontrar uma página da Wikipédia atual que fala sobre algo do que aconteceu no passado aquela que eu vos mostrei vocês não vão encontrar isto é uma grande limitação da maior parte dos arquivos da web é que os utilizadores não sabem o endereço usado do passado portanto dá algo que aconteceu há 20 anos como é que eu sei o endereço de uma página dá 20 anos que tinha uma informação que eu quero agora quase ninguém sabe é muito difícil pronto e é aqui que o arquivo .pt é extremamente inovador nós somos um dos poucos arquivos da web que disponibiliza uma espécie de Google mas para o passado ou seja vocês podem chegar lá e escrever presenciais 1996 telepac para tentar encontrar aquele site e o arquivo .pt dá-vos com as suas páginas do passado que continuam aquelas 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 palavras dá é só fazer um Google para o passado não é? pronto porreiro não é assim tão simples o meu colega Miguel Costa tirou o doutoramento a fazer isto e uma vez que pouca gente para não dizer ninguém nunca resolveu este problema ou quase ninguém nós basicamente devemos fazer muita investigação para resolver este problema porque uma coisa é vocês pesquisarem informação do presente e há muita tecnologia bibliotecas que permitem fazer isto e outra coisa é pesquisar sobre informação do passado eu para vos explicar melhor quais são os problemas precisava se calhar dedicar outra vez mas eu vou-vos dar só aqui um exemplo muito rápido que é o seguinte quem é que já ouviu falar no PageRank? é com caraças professores vocês têm que ensinar isto bem então vá o PageRank é um algoritmo que foi que basicamente historicamente teve na origem do Google ou seja havia muitas páginas na net qual é que é o problema? quando eu procuro IP tomar qual é que é a página mais importante? então o Lawrence Page e o Sérgio Abrindo por isso é que se chama PageRank foi o Lawrence Page que escreveu esta são os donos da Google vou só recapitular isto também eu vou falar isto de uma maneira muito simples que é basicamente cada um destes pontinhos é uma página então o que é que acontecia? se muitas páginas apontassem para um determinado endereço então queria dizer que esta página que continha o termo IP tomar no seu texto era mais importante do que outra página que só tinha um link portanto esta que recebe muitos links é mais importante do que a outra que recebe poucos links isto foi uma das coisas que no início do Google teve muita importância para eles com aquela startup conseguirem suplantar o estado da arte na altura que era basicamente o Alta Vista que tinha um processo muito manual de ordenação de resultados portanto eles com este algoritmo que é muito mais complexo do que isto que eu estou aqui a dizer conseguiam de uma forma automática identificar qual era as páginas mais relevantes mas o que é que acontece basicamente isto é a teoria de grafos ou seja vocês computam a importância no grafo vamos considerar que este tem ponto que tem ponto ação 1 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 e 1 2 3 4 e este tem ponto ação 4 portanto este ter mais links é mais importante parece óbvio agora nós na nossa inicial inocência em 2007 pegámos neste algoritmo e tentámos aplicar então para termos aqui resultados bons porque não andei dentro a só mostrar as páginas ou calhas que têm determinado termo nós temos que apresentar as mais importantes primeiro porque é isto toda a gente está à espera ninguém aceita menos do que isto o nosso patamar de qualidade hoje em dia e o vosso patamar a vossa concorrência é Google Facebook porque os utilizadores é isto que eles usam vocês não estão a concorrer nós já não estamos a concorrer com a empresa do outro lado da rua o mercado para quem trabalha na internet e para quem trabalha basicamente na web eu diria até em tecnologia é as maiores empresas do mundo ou nós somos tão bons como eles ou não temos hipótese porque as pessoas o que estão habituadas é aquilo elas querem a usabilidade do Google ou do Facebook querem a rapidez do Google ou do Facebook querem a documentação do Google ou do Facebook tudo o que está abaixo daquilo para eles é lixo eu não vou gastar o meu tempo a usar isto eu espero não estar a chuscar mas mais vale vocês saberem isto agora enquanto estão na faculdade do que descobrirem depois da pior forma então o que acontece voltando aqui ao meu exemplo isto aqui funciona porquê? porque só há uma recolha da web ou seja só há um grafo da web quando nós aplicamos este algoritmo e nós agora temos isto era de 1996 isto agora vai ficar tudo riscado mas o objetivo é mesmo mostrar a confusão e temos outro aqui em 2000 e este link para o URL aponta para trás e este aponta para a frente tu tens páginas do passado a apontar para o futuro páginas do futuro a apontar para o passado tens possivelmente páginas do futuro a apontar para conteúdos que não criam outras enfim pegas na biblioteca download corres não funciona portanto tens que alterar a biblioteca tens que fazer a investigação para pôr estes algoritmos eu falei no page rank mas há outros que tem a FDF outras coisas de information retrieval que já estão bem testadas e funcionam muito bem desde que não tenham a componente temporal a componente temporal cria uma camada nova de complexidade completamente nova nova, nova disse duas vezes nova mas que é muito difícil de processar e é um grande desafio de investigação bem voltando aqui aos meus exemplos portanto chego aqui escrevo rádio televisão portuguesa e encontro não só a página da rtp.pt como a outras páginas que continham o termo rádio e televisão portuguesa portanto mesmo a rádio e televisão portuguesa tem-me dado nome ao longo do tempo rtp embora mantenha sempre a mesma sigla e nós conseguimos encontrar por exemplo quando é que se chamou rádio e televisão portuguesa rádio e televisão portuguesa e portanto conseguimos fazer este tipo de investigação temos também aqui uma pesquisa avançada a pesquisa avançada permite fazer pesquisas por frase portanto está lá a google permite especificar quais são os tipos de fecheiros que nós queremos ver nos resultados e permite por exemplo dizer que só queremos pesquisar informação dentro de um determinado site e aqui temos um exemplo que eu procurei havia um programa que era 2001 que era do Vasco de Trigo eu procurei inicialmente 2001 Vasco de Trigo e não encontrei nada e depois fui aqui à pesquisa avançada então procurei 2001 Vasco Matos de Trigo que é o nome completo dele e cria páginas antes de 1999 porque eu estava à procura de um programa muito específico então encontrei aqui este programa que é engraçado que se chamava 2001 que foi publicado e esta página é de 1998 portanto era uma página de 1998 que falava acerca do futuro em 2001 que agora já é passado portanto nós agora conseguimos através desta página ver se realmente em que medida é que o futuro se concretizou ou seja aquilo que as pessoas achavam que ia ser o futuro e que eram as tecnologias de ponta e que no futuro ia ser assim ou assado será que foi será que não foi é engraçado por exemplo a mim na faculdade ensinaram apresentaram o bluetooth na altura como algo inovador epá eu não vi assim grande potencial naquilo achei engraçado e durante quase 10 anos aquilo não foi usado e depois de repente explodiu agora é tudo em bluetooth pronto provavelmente o protocolo lá por trás já foi alterado foi melhorado mas é uma coisa que é engraçada nós conseguimos ir à internet e ver isto vejo os telemóveis bluetooth nem sequer é uma característica durante algum tempo e depois é tudo é impressoras é telemóveis é colunas tudo tem bluetooth e conseguimos fazer este tipo de análise tecnológica de história tecnológica também é engraçado bom e para que é que esta informação serve para que é que isto serve o que é que isto me interessa é como o professor tinha um professor que dizia sempre assim a gente todos entejaros a dizer isto é muita ficha e tal o que é que isto me interessa tipo engasgava pá pois não sei é ficha bem interessa principalmente isto é um caso dos reais ou seja pessoas que já vieram falar connosco a maior parte dos nossos utilizadores acedem ao serviço online por isso nós não os conhecemos nós não temos login não guardamos qualquer tipo de dados pessoais portanto são milhares de utilizadores que o utilizam para dar a ideia o ano passado tivemos 100 mil utilizadores mas nós não sabemos nada deles e esses são aqueles que vêm falar connosco por exemplo neste tipo de eventos então esta situação acontece muito que é as pessoas quando começam projetos sejam projetos académicos sejam projetos comerciais a primeira coisa que hoje em dia quase todos os projetos fazem quer sejam da área de informática quer sejam qualquer uma das outras áreas é vão num instante criar um site assim que recebem o financiamento ou mesmo antes disso criam um site para dizer ei começámos a trabalhar temos um projeto atenção pessoal o vosso dinheiro está a ser bem gasto e então depois quando fazemos o primeiro evento o evento de abertura onde é que a gente mete as fotos fogo no site e os powerpoints no site e o primeiro relatório de atividades no site mete-se tudo no site aliás onde é que se vai meter aquilo no site naturalmente então o que acontece quando o financiamento quando o projeto acaba o que é que acaba acaba o financiamento quem é que paga a conta de eletricidade do site o registro do domínio alojamento seja o que for ninguém ninguém paga mesmo que normalmente há sempre numa académica há lá uns professores carolas durante anos e anos já há lá e dizem é o professor posso apagar isto e o professor diz não pá isto tem coisas muito importantes pois pois deve ter é pá e um dia o professor sai da faculdade olha aquele gajo já se foi embora vais ver o que é que vai acontecer ao computador dele de 1926 pum reciclagem com ele bem depois passado um tempo aparecem uns gajos muito taxados que são os auditores ou o pessoal os financiadores e pronto então o que é que vocês fizeram com o nosso dinheiro é pá fizemos um site espetacular estava lá tudo estava lá tudo então mostra lá isso ai ai pois são os gajos de informática os gajos de informática sofrem sempre com isto é pá estava aí um servidor opa você disse para apagar isso eu impossível bem pronto então o que acontece muitas vezes acontece as pessoas vão ao arquivo.pt e ainda conseguem salvar a informação é pá atenção continua a fazer backups continua a guardar a informação ou seja não confiem no arquivo.pt ou em qualquer outra coisa para guardar a vossa informação mas pronto estava tudo no site e às vezes o arquivo.pt é uma tábua de salvação esta aqui eu acredito que vos vai dizer muito a maior parte do resultado do nosso trabalho hoje em dia é informação online ou reflete-se da uma maneira de uma informação online vocês vão fazer as vossas teses de mestrado as vossas teses de mestrado vão ser guardadas na provavelmente vão estirar aqui umas impressões em papel que vão ficar em algures e nunca ninguém vai consultar e depois as outras vão para o para o recap que é o bem já vou falar nisto depois na última parte portanto é um repositório mas basicamente é um repositório online ok portanto o resultado do vosso trabalho que vai custar muito a fazer que é até vai ser um documento online ok os trabalhos que vocês vão fazer muitas vezes vão ter demos que vão ser coisas online quando vocês começarem a trabalhar de alguma maneira os projetos no qual que vocês trabalham vão estar online as empresas onde vocês trabalharam que algumas vão desaparecer vão ser fundidas separadas compradas vão mudar de nome vão ter uma representação online portanto quando vocês quiserem escrever o vosso currículo daqui por 10 anos pode ser um conjunto de letras em que o vosso empregador simplesmente tem que acreditar no que vocês lá escreveram ou pode ser um conjunto de links para páginas arquivadas em que vocês mostram aquilo que vocês fizeram e esta frase o meu melhor trabalho foi um site que já não existe eu vi isto tantas vezes quando estava a tentar contratar um webdesigner e já foi há uns anos pessoas chegavam lá portanto o trabalho são webdesigners o que eles fazem é webdesign não há nada para mostrar é webdesign e eles mostravam-me aquilo e tal aquelas linhas todas de texto às vezes em Europass infelizmente com o formato e então eu olhava mas mostre-me lá então um design que tenha feito eu fiz o primeiro site da empresa onde eu trabalhei então mostre-lá isso já não existe é pá uma vez fiz um espetacular sabe que eu fui o primeiro tipo a usar CSS em Portugal ah sim então mostre-me lá isso é pá já mudaram isto isto agora é diferente pronto ninguém tinha nada para mostrar portanto são pessoas que têm carreiras às vezes de 20 anos não têm nada para mostrar pronto e é pá muito poucas pessoas têm a disciplina de estar a guardar ou a fazer printscreens ou do que é que seja nós no nosso dia-a-dia estamos a trabalhar estamos a fazer coisas um webdesigner que está a trabalhar numa empresa de comunicação em que as coisas são sempre a ontem a última coisa que ele se preocupa é estar a fazer backup estão os gajos de informática lá devem estar a fazer pronto e o que é que acontece e podem estar a fazer até durante um ano ou dois mas quando queremos mostrar ao nosso CV currículo VIT portanto da nossa vida o currículo da nossa vida que temos que mostrar coisas com 10 ou 20 anos começa a tornar-se complicado portanto o Arquim.pt pode usar também pode ser útil também até porque 60% dos sites desaparecem apenas após dois anos e já que estão em meio académico todos estes artigos são artigos científicos de várias áreas que falam acerca do problema das publicações científicas citarem recursos que estão indisponíveis agora qual é que é o problema disto uma publicação científica por definição tem que apresentar conhecimento que é reprodutível senão não é ciência ora bem então se eu digo eu fiz esta experiência e tive estes resultados usei este software que está online que está no GitHub por exemplo e eu publico este conteúdo outro cientista pode reproduzir a mesma experiência e ver se há os mesmos resultados até se o link do GitHub ficar quebrado e o software deixar de estar disponível já não é ciência é só um monte de texto porque aquilo deixou de ser reprodutível e então temos aqui artigos isto é um problema mesmo grave a nível de conhecimento de ciência a nível de conhecimento humano que é se nós não conseguimos reproduzir pensem nisto grande parte toda a gente conhece o Einstein deve ter sido dos cientistas mais mediáticos da história da humanidade mas grande parte das teorias dele só foram aplicadas 50 anos depois só houve tecnologia para fazer coisas realmente interessantes 50 anos depois de ele ter feito as teorias e ter escrito aqueles artigos até imagina que os artigos se tinham perdido ou que citavam recursos que já não estavam disponíveis entretanto isto é um problema grave isto são artigos na área da biologia na área da ciência de informação na área da informática portanto já houveram pessoas que fizeram trabalhos de investigação justamente a documentar este problema e pronto e é problemático e por vezes conseguem-se ir aos arquivos da web e recuperar estas citações bem como é que funciona o arquivo .pt considerando o volume de informação que nós temos que recolher e processar funciona principalmente de forma automática ou seja nós não temos ninguém a fazer save temos robôs de software que fazem a recolha da web também são chamados scrollers ou spiders tem muitos nomes mas basicamente parte-se um conjunto inicial de endereços tipicamente são páginas de entrada são pages de sites e depois faço uma recolha automática e terá ativo de fecheiros hiperligados o que é que isto quer dizer eu tenho aqui um endereço inicial que é o site.pt barra index.html e temos aqui o software que descobre que esta página faz o parsing descobre que esta página faz o parsing do html e descobre que esta página aponta para um logo .gif e um sobre .html e depois guarda estas páginas e vai-se iterativamente recolhendo as diversas páginas da web e nós cada vez que fazemos uma recolha da web são mais ou menos 200 milhões de fecheiros que recolhemos 90% em cerca de 15 dias isto tem que ser feito com computadores senão não se consegue fazer de outra maneira oi nós temos vários tipos de recolha portanto fazemos a cada 3 meses recolha todos os sites do minio.pt e outros sites que tenham sido sugeridos nós temos um formulário que o arquivo.pt barra a sugerir em qualquer pessoa pode sugerir um site para ser arquivado as diárias que é um conjunto de 300 publicações que nós recolhemos todos os dias são principalmente jornais e revistas online e as especiais que são realizadas quando existem eventos como por exemplo eleições ou os Jogos Olímpicos e nós guardamos esta informação com especial cuidado são especiais porque não tem uma periodicidade assim fixa os Jogos Olímpicos têm mas de qualquer maneira são eventos que acontecem de vez em quando este diagrama aqui apresenta uma visão geral de alto nível de como é que funciona um arquivo da web que é mais ou menos da mesma maneira como funciona um motor de busca sobre a web como por exemplo o Google portanto temos aqui informação online temos aqui o sistema de recolha o crawler que recolhe a informação e guarda num data center põe lá a informação toda no nosso caso nós guardamos esta informação no formato arc e quando queremos fazer uma recolha temos ali um volume de cerca de 10 teras para processar ora bem processar 10 teras não se consegue fazer com o portátil lá de casa tem-se que usar sistemas de processamento distribuído nós usamos o Hadoop para criarmos os índices quando vocês vão ao arquivo.pt e escrevem por exemplo rádio e televisão portuguesa nós não estamos a ir aqui aos nossos teras de informação para pesquisar nós estamos a pesquisar em índices que basicamente tem os índices são estruturas deste tipo tem uma palavra e o conjunto de páginas onde esta palavra ocorre e são estes índices que vos respondem onde é que está quais são as páginas que contém aquela palavra depois temos aqui o sistema de pesquisa propriamente dito que trabalha sobre estes índices e que apresenta ou que tenta ordenar as páginas por relevância de modo que os mais importantes aparecem nas posições de topo e isto tudo até aqui é muito semelhante a um motor de busca é um funcionamento muito semelhante a um motor de busca e é por causa disso que o Daniel Luiz vai falar depois na outra sessão acerca de como publicar a informação de modo que possa ser processada é importante é porque aquilo tanto serve para os arquivos da web como serve para que as vossas páginas possam ser devidamente processadas pelo Google e apareçam em bons resultados portanto isto até aqui é parecido com o Google mas isto aqui é radicalmente diferente reprodução e acesso ou seja vocês quando vão ao Google carregam um resultado e vão para o site ver a informação se por acaso a informação já não está lá paciência portanto o Google não guarda a informação não tem que reproduzir a informação e este é um desafio dos arquivos da web e do arquivo .pt nós temos que tentar que a informação que mesmo que tenha sido publicada há 20 anos atrás consiga na mesma ser reproduzida por um browser atual e se mantenha acessível e isto também levanta grandes desafios que a maior parte dos outros serviços da internet não têm que endereçar e temos as APIs que o Fernando Bel vai falar um bocadinho a seguir portanto eu não vou falar acerca disto mas basicamente servem para em vez de vocês terem que processar a informação simplesmente usam um API e tiram partido toda a informação que nós já processámos para fazer coisas novas este exemplo aqui era uma aplicação que foi feita pelos alunos da cadeira de aplicações na web da Faculdade de Ciências do Departamento de Informática em que eles tinham que fazer uma nova aplicação programando o mínimo possível portanto basicamente fazer um mashup de APIs então o que eles fizeram foi uma aplicação que apresentava informação acerca de políticos ia buscar ao Twitter ia buscar ao YouTube através das APIs ia buscar ao arquivo.pt a informação do passado eles fizeram isto eram alunos ainda eram no primeiro ciclo fizeram isto rápido e com resultados bastante interessantes mas o Fernando é que vai falar acerca disto a seguir os prémios do arquivo.pt portanto fizemos a primeira vez o ano passado podem ser sobre qualquer tema podem concorrer em equipa ou individualmente para submeter apresenta ou submete uma descrição do vosso trabalho em texto cerca de 2 mil palavras e um vídeo de 3 minutos que demonstra aquilo que vocês fizeram pode ser um trabalho que use os conteúdos do arquivo.pt ou um trabalho que use os serviços que o arquivo.pt disponibiliza como por exemplo a API de 4 mil palavras e um trabalho que usam que usam que usam e os que usam